E com a determinação do governo de Goiás, a SEASA implantou rigorosos protocolos para garantir o controle da pandemia. As medidas foram tomadas para garantir a saúde dos trabalhadores e visitantes e assegurar que os alimentos cheguem à nossa mesa sem nenhum tipo de contaminação. É o que você vai conferir agora na reportagem especial de Pedro Henrique Rabello com produção de Alex Satanásio e imagens do Wellington Santos. Vamos usar a máscara aí. É obrigatório o uso de máscara nas dependências da SEASA. Vamos colaborar aí. Por enquanto, ainda não temos vacina, mas até lá, vamos nos precavendo aí, tá bom? Felicidade para você, um bom dia, bom começo de semana. É com muita orientação e com o apoio do governo de Goiás que a gestão da SEASA em Goiânia está conseguindo melhorar a realidade na luta contra a Covid-19. A nossa preocupação é constante. Desde junho, nós temos ações bem determinadas aqui dentro do entreposto. Nós temos aqui na chegada a aferição da temperatura. Ninguém entra se não for a ferida da temperatura e se não estiver usando a máscara. Nós temos em todo o entreposto da SEASA locais de sanitização. São pias, são lavatórios, álcool gel dispostos em todos os pavilhões, álcool gel dispostos em todos os locais públicos aqui dentro. Então, essa é a nossa prevenção contra a Covid-19. A SEASA é fundamental na distribuição de alimentos aqui no estado de Goiás, como também em todo o Brasil. Por ano, circulam aqui cerca de 2 bilhões e meio de reais. É uma movimentação importantíssima na nossa economia e também na mesa do povo brasileiro. E para continuar assim em 2021, a luta contra a Covid não vai parar. A produção de 140 municípios do estado passa por aqui. 55% das mercadorias são produzidas em Goiás. O destaque é para o tomate. 90% da produção é goiana. Por essa importância, a atenção tem que ser grande desde a entrada. Se alguém apresentar febre, algum sintoma sugestivo do Covid, ele é conduzido ao nosso consultório, que nós temos aqui na SEASA, para ser preenchido uma ficha e orientado a ser conduzido a um posto médico mais próximo, ou uma unidade de saúde, para ser submetido ao exame do Covid. Ao todo, são seis pessoas, responsáveis por monitorar a entrada e também as regras dentro da SEASA. Mas para ter sucesso nessa guerra, todos precisam assumir a sua responsabilidade. O Alfredo é diretor financeiro de uma das empresas. E desde o início, ele fez questão de participar, tendo a certeza que não seria fácil. O nosso principal desafio foi, no início da pandemia, superar a questão do isolamento. Nós fizemos um trabalho na empresa de rotação de funcionários. Com isso, para a gente estar atendendo a demanda exigida de alimentos que passa pelo SEASA, foi um desafio que a gente teve que superar. A outra parte que nós tivemos foi a questão de monitoramento, como fazer esse monitoramento no início. A gente não tinha experiência e a real situação no momento. Nós tivemos apoio dos produtores, dos concessionários, dos permissionários, dos visitantes, da nossa equipe de saúde, da nossa equipe de administração. Então, é um todo. Nós tivemos aqui um aglomerado de pessoas que nos ajudam a combater o Covid-19. Para manter os números de casos sob controle, a direção está informando a todos por meio de panfletos, avisos, placas espalhadas dentro da SEASA e usando as redes sociais, com informações diárias sobre as regras aqui dentro. O Anderson faz muito esforço físico, puxando cargas para cima e para baixo. Usar máscara, nesse caso, é mais difícil ainda, mas ele faz questão. Trabalho de segunda a sábado. Mesmo por ser muito dificultoso trabalhar com essa máscara, tem que trabalhar porque nós não queremos levar a doença para a nossa família em casa, porque tem filhos, esposa, né? Aí é dificultoso, mas nós estamos trabalhando, porque nós dependemos do nosso serviço, entendeu? E para vencer a pandemia, todo mundo tem que fazer a sua parte, para não aumentar, né? Diminuir o risco de morte também. Porque se a sua família, você depende desse trabalho. E no SEASA também estão proibindo andar sem máscara, a polícia todo dia está aqui dentro. Encontramos o Claudinei na SEASA fazendo as compras para o seu comércio no interior. Ele vem aqui todas as semanas e, para entrar, precisou passar pela aferição da equipe de controle. Pararam a gente ali na portaria, tiraram a temperatura do corpo, né? O abordar deles é muito bom, né? Bem feito porque a Covid está matando muita gente, né? Então eles têm que fazer isso mesmo para poder dar uma garantia maior na feira, né? E no comércio dele também teve que se adaptar. Eu sou de Caldas Novas, lá no meu comércio. Eu venho aqui uma vez por semana, na segunda-feira. Toda segunda eu estou aqui fazendo minhas compras. E lá a gente tem álcool na porta, proíbe pessoas a entrarem sem máscara, né? Por exemplo, para estar ajudando, né? As pessoas não terem esse problema dessa Covid. E também eu tenho minha família que trabalha comigo, né? Tem que estar prevenindo para não acontecer a gente pegar também essa doença terrível, né? Claudinei, Anderson, Alfredo, Dainá, Vilmar. Fazem parte do mesmo time na luta contra a Covid-19, que conta com o apoio do governo de Goiás. E o objetivo é um só. Eu gostaria só de salientar a todos que recebem em sua casa os hortifrutos, os alimentos que saem aqui do SEASA, que as nossas ações foram eficazes. Para você ter uma ideia, nós temos aqui em torno de 12 a 15 mil pessoas por dia. Nós temos aqui perto de 200 casos confirmados. Infelizmente, em junho nós tivemos um óbito. Mas as ações foram tão eficientes, tão eficazes, que nós hoje podemos nos vangloriar de fazer a coisa certa aqui na SEASA.